Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov Eu sei que maioritariamente falamos de ganhos na internet Mas vocês sabem que eu gosto de trazer também recursos úteis Que vão te auxiliar a ganhar muito mais Sim, hoje vamos falar de como comprimir a sua imagem Pois é, e por que fazer isso? Note, este é o site Milton Balov Se nós formos aqui na área blog Note que tem essa imagem Geralmente, quando nós carregamos ou subimos uma imagem Para o nosso site, blog, para a internet Ela não pode ser muito grande Porque vai gerar lentidão no seu site Vagaroso a carregar Então tu precisas comprimir E não precisas de nenhum programa para fazer isso Sim, eu vou mostrar aqui uma ferramenta online Simples e gratuita Que vai te auxiliar a comprimir a sua imagem Vamos lá Compress Now Este é o site que vai te auxiliar a comprimir a sua imagem Tu não pagas nada É totalmente gratuito E te ajuda muito Sim Veja aqui Eu vou abrir agora aqui Uma imagem Note que se eu passar o rato Essa imagem está com 623 kilobytes Quase mil kilobytes Que equivalem a um mega Sim 600 Parece não Mas 600 kilobytes Ainda é grande Vamos comprimir essa imagem Compress Now É o nome do site Clica aqui Esta opção é para enviar É aqui para comprimir Vamos enviar Vou selecionar aqui a imagem Que tem 623 kilobytes Abrir Note que 638 kilobytes Passou a 68 kilobytes Viu a diferença Viu a diferença De 638 para 68 Sim Comprimir E note que ele não perde muito a qualidade Eu vou clicar aqui Baixar Note que já baixou Se eu for pegar a imagem Agora aqui Veja 66 kilobytes 66 kilobytes Sim Esse é o recurso útil Vai te ajudar muito Você que está a iniciar agora A produzir o seu site Seu blog Né Vamos ver a diferença De ambos Vou selecionar aqui Temos uma com 623 E temos uma com 66 Nota a diferença Eu vou abrir 626 É claro que A que tiver maior Que o local Tem mais qualidade Né Esta aqui Tem ligeiramente Mais qualidade E vamos ver a outra Olha Perdeu um pouco a qualidade Mas nem tanto Parece a mesma coisa Sim E vai subir Essas imagens Para o teu site Tuas redes sociais E não perdes Muita qualidade Sim O teu site Vai carregar De forma mais rápida Vocês já viram E já sabem Como encontrar O site Milton Balof Por conta Dessas estratégias Acontece isso Com o meu site Imagino que você Queira perguntar Como criar Conta Paypal Em Angola Os motores De busca Também gostam disso Veja aqui Temos aqui Canal K Temos aqui Redeio Olha aqui Na terceira opção Milton Balof Olha aqui Criar conta Paypal Verificado Viram isso? Vamos ver Um outro termo Né Como Criar Conta Wise Em Angola Pronto Note Olha aqui Aparece o canal Milton Balof Veja aqui Aparece o site Olha aqui O canal O site Essas estratégias Ajudam muito Mas muito mesmo Se o seu blog Carregar mais rápido É lógico Que os motores De busca Vão gostar Desse conteúdo E vão trazê-lo Para frente Nos mecanismos De busca Então Está aqui mais uma dica Comprima a sua imagem Com uma ferramenta Simples e gratuita E gera um bom tráfego Para o seu blog E seu site Falou Só não se esqueça Alô Alô Não se esqueça De subscrever No canal Dê um like No vídeo Eu produzo sempre Conteúdos Com o intuito De agregar valor Dá lá um like Subscreva o canal Falou para vocês Milton Balof Subscreva o canal